Se você quer continuar utilizando o seu computador, funcionando belezinha aí, do jeitinho que ele tá, não atualize o seu computador para o Windows 11, tá? Isso é muito importante e eu vou te dar um motivo agora nesse vídeo. Bora lá! Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Aerotec Brasil. Eu sou Emerson Machado, seu professor de tecnologia e informação aqui no YouTube. No último mês aí, a Microsoft revelou o seu sistema operacional Windows 11. Vazou uma ISO aí bem antes, né, do pessoal realmente da Microsoft liberar o sistema operacional e depois veio, né, oficialmente a Microsoft se pronunciou sobre o Windows 11. Então o Windows 11, hoje vocês têm que entender que ele é mais do que apenas uma skin, tá? Muitas pessoas falaram, ah, o Windows 11 vai ser uma mudancinha ou outra ali, né, nas cores, no template, ali no tema, só isso. Mas não, pessoal, realmente o sistema operacional da Microsoft, o Windows 11, realmente mudou, tá? Ele teve alterações aí no kernel e eu vou te explicar o porquê que você não deve atualizar o seu sistema operacional, né? Quando chegar essa atualização, você não deve atualizar ela. A primeira coisa que você deve entender é que o Windows vai vir de maneira gratuita pra você que tem a licença, seja qualquer licença que for, né, tipo no Windows 11, se você tem o Windows 7 também. Então se você já tem uma CDK, quando o Windows liberar essa atualização, você vai receber ele de maneira gratuita. Mas por que que você não deve atualizar o seu sistema operacional? Existem vários motivos, só que o mais grave deles é a instabilidade do sistema. Ah, Emerson, mas Microsoft é confiável. Eu conheço a Microsoft, sempre utilizam o Windows e tal. Pessoal, aí que tá. Você realmente utiliza o Windows na parte de produção, na parte de desenvolvimento, nos seus estudos principalmente, você sabe que o Windows sempre teve esse probleminha nos paths de atualizações. Sempre que saía um path, uma atualização ali, sempre vinha acompanhada de um bug. Isso que eu tô falando é do Windows 10, um sistema já consolidado, um sistema que já estava ali disponível. É bug de todo quanto é lado. Sai uma atualização nova, o cara vai lá e atualiza. E qual que é o problema disso? É justamente a instabilidade do sistema e o quanto isso pode ser prejudicial pra sua produção, né? Pra sua parte de freela. Se você trabalha com freela, então, meu Deus do céu, não faça isso. Não atualize agora. Ah, Emerson, mas então eu não devo utilizar o Windows 11? Você pode utilizar o Windows 11, tá? Se você estiver curioso pra poder utilizar o Windows 11, você pode instalar uma máquina virtual, virtualizar o Windows 11 e trabalhar ali. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, não utilize o Windows 11 como a sua máquina principal. Pelo menos não nos próximos seis meses. Se você acha que deve esperar mais tempo ou menos tempo, compartilha aqui embaixo no seu comentário a sua opinião, tá? Fala aqui, Emerson, eu acho que pode ser menos ou eu não concordo. Coloca o seu ponto de vista aqui. Por experiência própria, eu quero dizer pra vocês que esse negócio de atualizar, pessoal, é muito complicado. Dá muito problema, muita dor de cabeça. Eu não estou falando pra você deixar de utilizar o Windows 11, muito menos pra você manter o seu computador desatualizado. Eu só estou pondo pra você a importância de você saber quando atualizar o seu sistema operacional ou quando você deve atualizar o seu software, tá? Quando você deve atualizar aí os seus drivers também. Isso acontece muito, muito com quem tem placa de vídeo, né? Da NVIDIA mesmo. Nossa, saiu um novo driver aqui. Essa semana mesmo, saiu um driver, acho que é 470.11. Eu instalei, cara, o que deu debugging nos meus jogos. Então, assim, jogando Doom, dava pau. O computador dava pau e você vai pesquisar, pesquisar, você vai ver que tem a ver com o driver. Aí, se você faz um downgrade do driver, funciona. Então, assim, não tenha o hábito de ficar atualizando. Eu, particularmente, eu não fico ansioso, sabe? Eu não fico, tipo, nossa, saiu um driver, eu vou lá atualizar e tal. Porque a gente aprendeu, assim, a gente aprendeu que tem que manter tudo atualizado o mais rápido possível. Tem que manter atualizado, sim, mas não muito rápido, entendeu? Espere um mês. Espere um mês, cara. Espere sair pelo menos mais uma pra frente. Aí você instala o que vem, o que vem depois. E o Windows é a mesma coisa. Não vai esperar sair o Windows 12 pra você instalar. Espere um tempo. Espere sair todos os problemas. Espere o pessoal reclamar de tudo. O computador fez isso, o computador conseguiu lá, deu tela azul, sei lá o quê, né? A minha dica pra você, a dica de amigo mesmo, tá? Não atualize o seu sistema operacional para o Windows 11, tá? Fica aí. Se você já tá no Windows 8, fica no Windows 8. Se você tá no Windows 10, fica no Windows 10. Mas fica no Windows 10, cara. O Windows 10 vai ter suporte aí até 2025, se eu não estou enganado, tá? Até 2025 tem suporte. Então, é só vantagem. Fica no Windows 10 até, realmente, você olhar ali e falar, não, agora é seguro. Acabou a avalanche de problemas aí, né? O pessoal comentando sobre o sistema. Agora sim, você vai, pega ali e instala o Windows 11, beleza? Essa é uma dica, assim, uma dica extra aqui do canal, né? Além de programação e tal, porque o sistema operacional é a base de tudo. Se ele não funciona, você não faz mais nada, né? Beleza, pessoal? Tem mais algum comentário? O que você cumprimentaria aqui nesse vídeo sobre a questão do Windows 11? Comenta aqui embaixo que vai ser bastante bem-vindo aí pra galera, beleza? Um grande abraço. Vejo você no nosso próximo vídeo.